E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai continuar com a nossa família italiana, que é a série onde a gente tá explorando mais a coleção de objetos Chef em Casa. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro vídeo! Estamos aqui com a Giulia e a sua vovózinha, que parece que ela vai chegar no nível 10, hein? De culinária aí, que ela... Mas ela tá assistindo culinária, gente? É um reality show de culinária isso aqui? Como é que ela tá ganhando culinária isso aqui que ela não tá assistindo, não é culinária? É tipo um Masterchef... Ai, Masterchef, sim, ó! É de culinária, sim! Olha! Ela poderia tá assistindo também, né? Bora assistir o canal atual também pra ir, ó... Subindo aqui seu nível que você também tá precisado. Mas, gente, a Caterina tá um tempão assim e não sobe, não é mesmo? E não sobe! Bom, gente, estamos aí com um dilema, né? Porque a Giulia está apaixonada e acha que ele é a sua alma gêmea. Mas a gente encontrou um carinha que foi muito gentil com a gente, não é mesmo? Então vamos dar uma olhadinha no que ele tem pra nos oferecer. Vamos conversar com ele, esse Austin aqui. Ai, gente, se ele também for casado, sério... Cancela essa vida! Cancela essa vida! Vamos bater papo com ele, agradecer a ele, né, por... Ó, vamos mandar mensagem. Ai, vó! Aí teve um que tava lá, não tinha nada a ver com isso. E resolveu, né, intervir, conversar com a gente e tal. Então eu vou agradecer, né? Vou ligar aqui, vó, e vou agradecer a ele. Ela tá aqui agradecendo a ele por ter sido gentil. E tururu, e tchurural, né? E já tivemos um problema aqui. Aqui, ó, coisinha pra arrumar. Vou ter que contratar o serviço da manutenção aí pra arrumar nossas coisinhas. Ela tá tão tristinha, tão pra baixo. Foi 104 aqui, gente, pra conseguir consertar. Então, assim, tá valendo a pena. Era 200 se eu substituísse. E eu não ia perder meu tempo, né, tentando consertar essas coisas, né? Acabei de ver aqui que a gente tem um festival hoje, ó, de esportivo do time de futebol americano. No das 17h às 22h. Então, hoje, a gente vai vender em outro lugar, né? Levar nossa barraquinha pra vender em algum festival, alguma coisa que a gente tá precisando pra cumprir lá o nosso, nossa... Aqui já tem outro evento, show de talentos. Vamos participar de todos esses eventos, tá? Festival de Neve, vamos tá lá pra poder participar. Pra poder tá vendendo nossas coisas. Que não acaba. Então, enquanto isso, já sabendo que 17h a gente vai ter que trabalhar, então eu vou... Tô com a pessoa errada. Vou convidar o bonitão, né? Convidar pro lote atual. Ninguém aguenta mais a Júlia sendo trouxa, gente. Ninguém aguenta mais. Aí, ó. Na hora que ela for ligar, a avó consciente brigou com ela. Menino, não acredito que você vai ligar pra ele. Segue... Segue tua vida. Bem feito, Júlia. Bem feito. Ele não te quer mais, ó. Eduard prefere não vir. Bem feito. Bem feito. Pra você ver como é que é a situação, cara. Ela escolheu. A avó vai vir aqui e vai dar os conselhos certo pra netinha. Vamos falar aqui com ela. Minha netinha, pelo amor de Deus. Você é linda, maravilhosa. Esse cabelo lindo que você tem. Eu, hein? Fica perdendo tempo com o macho que não te quer. E você falou que era ou ela ou você. E ele escolheu ela. E é isso. Agora, tu segue tua vida. Segue teu baile. Entendeu? Segue teu baile. Esquece ele. Próximo. Next. Next, tá? A avó dando os conselhos certos pra ela. Ai, avó. Será que eu devo ligar pro outro cara lá que me ajudou e tal? Será que eu chamo ele? Vamos chamar. Vamos chamar. Vou convidar pro lote atual. O que que poderia dar de errado? Ele ser casado também. Ele vai chegar logo. Vamos ver se ele vale a pena. Vamos conhecer. Vamos com calma dessa vez. Criandos Pai. O que que aconteceu aqui, gente? Como é que o homem me vende sem camisa? Já desceu um pouco o nosso patamar, né? Chega na casa dos outros sem camisa assim. Vamos ver se vai desenrolar alguma coisa. Gente, mas como é que vai desenrolar alguma coisa? Se deu que a alma gema era outro. Eu não sei como é que vai ser isso. Exibir músculos. Olha, eu também me tenho músculos. Conversa sobre culinória, que é o papo que ela sempre conversa com as pessoas. É o papo que ela sabe, né? É o que ela ama, né? E aí vamos ver se a gente tem os mesmos interesses, não é mesmo? Vamos conversar. Vamos até conversando aqui em casa, tá? Na presença da avó. Pra avó ser testemunha. Perguntar sobre carreira. Vamos... Agora a gente... Agora a gente é assim. Ah, sabe o que a gente podia fazer? Usar o Tinder. Ele é o quê? Garçom nível 4 do... Tá, não tem muito dinheiro, né? Tudo bem. A gente poderia fazer ou um Tinder, ir num Tinder dessa vida, usar o Tinder. Ou a gente faz uns encontros da cega, sabe? Que nem americano faz. Que passa de mês em mês conhecendo algumas pessoas. E a gente pode fazer. E, gente, eu só estou fazendo isso porque ela tem interesse em encontrar alguém, ter uma família. Teralá, 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 teralá. Né? Aí, ó, ó quem veio. Ó quem veio saber como é que é isso. Esse não vai magoar a minha netinha. Preciso conhecer ele antes. Não vai... Não vai sendo assim. Por enquanto, tá indo bem, ó. As pessoas estão gostando, a conversa está interessante. Pelo romance. Por quê? Qual é? Ó o Tim, mostra os sinais de a Kev. Tipo, cuidador. Ah, ele é cuidador, bondoso. Foi por isso que ele viu a gente triste e veio ver o que estava acontecendo. E ele nem conhecia, né? Tá, tô entendendo. Gente, vai dar a hora do evento lá. Tenho que me arrumar, comer alguma coisinha, ir lá pegar minhas coisas. Pega a sobra aqui, come alguma coisa. Se ele quiser ir junto com a gente, ele vai, tá? Mas vou pegar aqui nossas coisas, comer um pouco. Ó, ó, exibir informação do festival. Bora viajar para o dia esportivo. Pera, eu... Pera aí, eu quero... Tenho que pegar os negocinhos primeiro. Vamos lá pegar a nossa barraca e tal. E aí, a gente vai para esse dia do festival esportivo. Chegamos aqui. Vamos pegar os negocinhos. Vim com ele. A gente já faz o teste drive completo, tá? Faz o teste drive completo. Deixa eu botar aqui no bolso. Preciso mais alguma coisa? Deixa eu levar uma mesinha só para o desencargo de consciência. Será que eu preciso levar a geladeira? As minhas coisas estão na geladeira, né? Aí, vocês falaram. Ah, Alice, bota uma geladeira. Tem geladeira, gente. Tem geladeirinha aqui, tá? Deixa eu abrir, ó. Está tudo bem? Ó, está tudo ótimo com as nossas coisinhas. A gente tem que levar. E se eu levar a geladeira inteira? Vou levar a geladeira inteira. Fica mais fácil, né? Acho que fica mais fácil. Vamos lá. Pronto. Levei a geladeira inteira. E ainda levei a plaquinha para a gente, né, avisar as pessoas o que a gente está fazendo. Eu vou levar essa plaquinha também. Vou levar essa plaquinha. Porque tem que mostrar no festival o que a gente tem. O que tem lá? Tchururu, viajar para o desportivo com o Austin. Vamos testar completo com ele. Chegamos aqui. Ok. É aqui, né? Coisa esportiva é aqui, né? Consigo botar minha barraca aqui? Eu acho que eu tinha que botar no inventário, né? Acho que eu botei no lugar errado. Acho que tinha que ser inventário. Ah, o inventário da família grupo não está disponível. Eu fiz errado. Tinha que ser no meu inventário e no meu bolso. E agora? E agora? Tem como eu ir daqui a pouco voltar para esse desportivo? Pronto, galera. Tive que voltar para outro lote para conseguir botar aqui. Vamos para cá em conjunto. Espero que dê certo. Que funcione. Que já está rolando aqui alguma coisa. Vamos... Chega aqui no cantinho, minha filha. Chega aqui, ó, perto de quem está vendendo, né? Chega aqui. Isso. Mais para lá, mais para lá, mais para lá. E para cá. Número desconhecido. O que é? Vamos chegar. Eu penso duas vezes antes de abrir a porta. Ai, ai, trote. Ai, bababá. Que engraçado. Tchururu. Show. Colocar no mundo. Ai, ela virou. Tá bom. Aqui tá bom. Tá bom. Posicionar os eletrodomésticos. Posiciona tudo certinho. Vamos já botar aqui, ó, as nossas pizzas. E bora começar a nossa venda. Iniciar a nossa venda de comida. Deu certo. Olha, já funcionou aqui. Gerir vendas de comida em dois lotes. E agora a gente tem que convencer quem entra lá comprar, né? Cadê ele? Cadê ele? Foi embora. Foi embora. Logo nesse lugar que tá vazio, deserto. Ai, ele veio aqui. O que ele veio fazer? Ler livro? Nossa. Nossa, tá deserto aqui, né? Não sei se aqui é um bom lugar, não. Cadê os alunos, gente? Cadê? Não tem adolescente? Nossa, ela ficou furiosa. Recebeu um troço. Ai, bonita. Relaxa. Relaxa. Tem gente chegando, ó. Lá no fundo consigo ver a gente chegando. Tá? O nosso preço. Aqui a gente vai botar 300%. Porque é um evento e tal. Quando tivermos em evento, a gente bota mais caro. Vamos ver se a gente vai conseguir vender bem. Deixa eu... Ó, os pais dos alunos estão aqui, né? Deixa eu convencer a comprar. Ó, isso aqui falta só um. Convence a comprar. Vamos ver se eu consigo. Ó, tem uma galera aparecendo. Galera diferente, hein? Galera diferente dos que a gente tinha. Gente, os alunos não vieram pro festival. Bacana. Bacana, né? O importante é que a gente tá vendendo. Os pais dos alunos vieram. Os alunos não vieram, mas os pais vieram. 32 simonions. Com... Ela tá... Meu Deus do céu, ela vai ser grossa com a cliente, minha filha. Para de ser louca. Para de ser louca. Olha, mais um. Ó, isso aí é o professor, com certeza. Talvez não sejam os pais dos alunos, né? Sejam realmente só os professores, né? Deixa eu tentar convencer. Que eu não tô conseguindo convencer ninguém. Não é mesmo? Também furiosa fica mais difícil. Devo dizer. Ô, minha filha, vai ficar assim quanto tempo? Ah, quatro minutos só. Beleza, vai. Já tá passando. A diretora tá chegando. Aí, ó. Aí, deixa eu tentar convencer a diretora. Comecei a comprar. Ai, gente. Olha como os professores são solícitos. Tá limpando nossas coisas. Gente, eu tô feliz que... Vocês estão vendo o que eu tô vendo? O desgramado, ele é um stalker. Onde a gente vai, ele vai atrás, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô participando da série U e não tô sabendo. O que que é isso? O que que esse doido tá fazendo aqui, gente? Quer a gente? Aí, não quer. Gosta de brincar com a gente. Aparece onde a gente tá. Pelo amor de Deus. Eu ia falar que eu tava gostando. Que agora tô com clientes que nunca tinha visto antes. Porque mudei de lugar, né? Aí, ele veio comprar. Será que ele veio comprar? Eu vou fingir que nem... Nem conheço. Nem conheço. E a... Ai, meu Deus. Ela parou. Onde você foi, mulher? Volta aqui pro sumir controle. Ai, ver júri fazer anúncio. Ai, tá. Tá bom. Mas, assim, ninguém... Não tem nem o que eu posso fazer, né? Tem que assistir mesmo porque é o evento, né? Mas, assim, não teve... Não teve nada, né? Não teve evento nenhum. Não sei se vocês perceberam. Oh, meu Deus. Ela não consegue ir. Ela não consegue ir. Também os clientes tão tudo aqui, né? Vai acabar quando esse discurso, hein, querido? Nossa. E ela tá por interno. Nesse de chamar a curada de alguém próximo. Porque ele veio aqui. Cara, eu vou aproveitar que ele tá aqui. E vou... É... Brincar com ele. Dá bronca. O que você tá fazendo aqui, cara? Por que você veio aqui, cara? Quer atrapalhar minha vida? Atrapalhar minhas coisas? Já vai acabar o evento. Durou nada esse evento. Ali, ó. Dá bronca. O que você tá fazendo aqui, cara? Me deixa em paz. Ou você me quer, ou você não me quer. Aí, briga no meio do rolê. E ó quem veio falar com ele. Hum, se intrometeu. Uma pessoa que conhece a gente, né? Meio que... Ai, ela tá brava. Calma. Não vamos sair sendo grossas com todo mundo. Que você não é dessas, tá? Você não é dessas. Aí, eu vou é vender que eu ganho mais, tá? Essa mulher tá aconselhando ele. Porque tá... Meu Deus! Ela não conseguiu. Não conseguiu se controlar. Tá muito brava. Tá muito brava. Descontou em alguém que tem nada a ver com isso. Vamos tentar vender mais um pouco. O evento mesmo acabou, ó. Acabou. Acabou o evento. Acabou. Mas vamos ver se a gente consegue vender pra quem tava aí próximo, né? E é rapidinho, gente. É só até o tempo de acabar aqui. Aí, a gente tenta vender. Tá? Não consegui convencer a comprar. Isso falta só um, gente. Falta só um, gente. Foi, foi. Conseguiu, conseguiu. Alguém comprou. Perfeito. Mas eu não tô conseguindo convencer a comprar. Ninguém ia comprar nada. Mas pelo menos um acabou. Uma pizza acabou. Ó, conseguimos. 88 simônios. 64. Tá ruim, né? As vendas estão bem ruins. Bem ruins. Deixa eu colocar isso aqui no inventário. E bora pra casa. E o outro lá, ó. Foi embora. Chegamos em casa. Vamos comer alguma coisa, ó. Comer até o resto que deixei aqui. Olha, vó. Esse evento não foi nada pra gente. Tá? Muito ruim. Fofoga sobre o drama familiar, vó. Como é que eu vou te trazer netinhos assim? Só tem bosta de homem por aí. Sabe? Assim fica difícil, cara. Assim fica difícil. Nossa, ela adquiriu habilidade gourmet. Agora ela já tá no gourmet. Ih, avó. Que demais. Ih, gente. Tá aqui. Ih, não pode ficar aqui não. Senão aqui vai estragar. Aqui vai estragar. Deixa eu botar na geladeira. E aí depois a gente bota na outra geladeira lá de onde a gente tá vendendo, né? Gente, olha só o que que eu vi aqui, ó. Pro Edward tá dizendo vai e volta. Esse é o tipo de romance que ela tem com ele. Que tá falando o quê? Conhecidos com o outro. Mas com Edward é vai e volta. Edward. Edward. O que que você tá fazendo, Edward? Socorro, gente. O que que é isso? O cara tá aqui... Que está oqueando a gente real. O cara é o... Vocês já assistiram a série U da Netflix, gente? É ele. É ele, igualzinho. Gente, que stalker. Que medo. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia pra você, hein? Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem o que fazer com esse homem. Vou criticar as preferências de relacionamento dele. Vou criticar as suas preferências de relacionamento. O que que você tá fazendo aqui, cara? Você acha que é assim que você se relaciona com alguém? Estalqueando a pessoa? Vigiando a pessoa o tempo todo? Ficando com duas ao mesmo tempo? Enganando duas? Vai embora daqui. Eu acordei pra vida. Acordei pra vida. Acordei e estou sabendo quem você é agora. Olha isso. Como é que eu vou ficar com um cara que fica me stalkeando pela minha janela? Vê se eu posso com um homem desse, gente. Pelo amor de Deus. Vai embora daqui, cara. Vai pra tua... Vai pra tua mulher. Eu, hein? Eu, hein? E... Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? A avó vindo ver o que tá acontecendo. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que porra tá acontecendo aqui? Que porra tá acontecendo aqui, gente? Eles tão românticos. Eles tão românticos. Ele veio entregando uma florzinha, um buquezinho pra gente. Essa trouxa caiu de novo. E parece que deram um beijo, né? Sei lá o que foi aquilo. Aquele abraço ali. E a avó tentando proteger essa garota ingênua. A todo custo. E essa garota é muito ingênua. Eu acho que a avó iria mandar ele embora. Porque por ela... Ele não consegue. Não consegue. Maldosa. Mandar embora. Vai embora daqui, cara. Não quero ver você aqui. Chispa daqui. Chispa daqui. Duas horas da manhã. Chispa daqui. Vai embora. Minha netinha do céu. O que que aconteceu, minha netinha? Esse vai embora dele? Esse vai embora dele? Meu Deus, que medo. Manda embora, ele vai pra outra janela. Vigia. Ele tá entrando? Ele tá entrando na nossa casa. Homem do céu. Eu mandei ir embora. Ele tá comendo nossa pizza. Que era pra gente vender. Ele não entendeu o que é pra mandar embora. Gente, não é possível que esse homem não tenha senso. Eu falei pra você ir embora daqui, cara. Pelo amor de Deus, a avó vai ter que vir aqui. Aí, ó. Ele tá querendo coisa com ela, ó. Tá querendo coisinha com a nossa netinha. Ali. O que que ele tá tentando fazer, gente? Minha neta, pelo amor de Deus. Põe a mão na consciência. Tire esse cara daqui. Aí, ó. Aí ela brigou com ele. Porque a avó tá dando os conselhos aqui pra ela. Eu já mandei você ir embora. Mas que cara inconveniente. Manda embora. É pra ir embora. Tô mandando você se espada aqui. Respeito o que minha avó tá pedindo. Que minha avó tá mandando. Ai, não tá indo embora. Não tá indo embora. Elas vão dormir e ele vai ficar aqui. Cara, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Tchau. Tchau. Já entendeu? Ô, graças a Deus. Agora foi, ó. É toda cheia de dor. Tendo que lidar com isso. E ele peidando antes. Ainda tá dizendo que a nossa pizza dá uns negócios no estômago. Ele voltou. Gente, eu tô mandando ele embora. Por que que ele tá voltando? Que medo! Senta no sofá enquanto a gente tá aqui. Que cara é esse? Bom, gente. Eu vou ter que encerrar o episódio por hoje. Mas, assim. Ele só foi embora na presença da véia. A véia subiu. Foi dormir. Aí ele deu meia volta e voltou. Ele parece que tá super empenhado em reconquistar ela. A Julia. Mas de um jeito super tóxico, como sempre. E, assim. Super stalker. Meu Deus. Que homem. Sério. Esse homem. Ai. Paciência. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoca. Espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais. Pra maratonar todos os meus conteúdos. Tá bom? Um beijo. E tchau. 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 Tchau.